Eu tenho muita sorte, muita sorte, muita sorte, muita sorte. Eu sou formada em Direito pela Católica, e a seguir fui para uma escola pública fazer uma pós-graduação, Direito da Comunicação Social, em Coimbra. E se a Católica era uma escola conservadora, eu cheguei a Coimbra e era bastante mais conservadora. Bastante mais formal e bastante mais by the book, muito Sr. Professor Doutor e Excelência da Reverendíssima e tal e tal. E depois tive imensa sorte porque fui fazer um MBA com os professores do ESA de Barcelona. E os professores do ESA de Barcelona têm uma visão completamente diferente. Enquanto que os meus professores, até aí, eram, quanto mais inteligente eu for, mais difícil para si será a me entender, os professores de Barcelona não é. Bem, eu serei tanto mais inteligente quanto mais rápido você me entender. E, portanto, eu tive imensa sorte. Tive imensa sorte porque em muito pouco tempo eu estava a fazer um MBA. Estava a fazer um MBA com os professores fantásticos, jesuítas, não tem nada a ver com a orientação da Igreja, nem isso. São pessoas fantásticas, com uma capacidade de passar conhecimento, de envolver de tudo. Eu fui a melhor aluna do meu MBA porque, efetivamente, eles ensinavam, não gostava aprender. Eles estavam numa missão de passar conhecimento e fazer com que tu entendesses exatamente aquilo. Vocês são profissionais, trabalham a semana toda, nós fazíamos o MBA a sexta e sábado, têm que sair daqui a saberem a matéria. E, portanto, passavam-nos a matéria de forma inteligível, de forma interessante e a rir, que é um sentido de humor, que era uma coisa fantástica. Depois tive muita sorte porque fui estudar para Lausanne, para outra escola comercial em Lausanne. E professores fabulosos, outra vez, gente com muito mundo, gente com vontade de explicar, de ensinar, mas ensinar não é só conteúdos. Também aprendes que há que ser pontual, que estás na Suíça, que há que ser rigoroso, que estás na Suíça, ser disciplinado, que estás na Suíça. Portanto, nós aprendemos não só conteúdos, mas soft skills. E depois tive a enorme sorte e privilégio de estar para a London Business School. E a London Business School foi um curso de liderança, portanto, basicamente soft skills. como é que é um líder, como é que se alimenta um líder, como é que se treina um líder, mas com um treino muito duro do ponto de vista psicológico. Portanto, nós tínhamos que fazer exames e testes de personalidade. Tínhamos que nos ajudar e corrigir nisso. Tínhamos que saber de transformação digital, de transformação da economia, de transformação do mundo e transformação da nossa própria personalidade com correção daquilo que era identificado nos grupos de trabalho. Olha, eu classificava aquilo um trabalho de Marines, porque duro, 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 mas brilhante. Tive como professores o Rob Goffey, que é um dos cinco maiores pensadores do mundo. Tive o Costas Marquides, que é um professor de estratégia, que dá a estratégia a rir, a rir, a rir, a rir, a rir e aprendes, 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 aprendes. Portanto, tive professores maravilhosos. É assim, as melhores escolas do mundo são as melhores escolas do mundo. O dia a dia dos professores é o que se vê nas manifestações de rua, quando eles não estão contentes, quando têm muita rotatividade, quando mudam muito de sítio, quando os programas não... Quer dizer, mas temos excelentes escolas em Portugal, a Católica é uma excelente escola, o ESAD é uma excelente ligação e depois não tive o privilégio de fazer um PAD, um Programa de Alta Direção de Empresas na ESE. É quando aprendi imensa prudência. Não se vê aqui, mas aprendi. Aprendi. Aprendi bastante prudência, 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 prudência e com professores também ótimos. Eu acho que o conhecimento é autopoético. Quanto mais sabes, mais queres conhecer. E é isso que tem que ser estimulado, a capacidade de gostar de aprender e procurar aprender cada vez mais. E como diz alguém, nós muitas vezes não sabemos o tamanho da nossa ignorância.